Chama a atenção da necessidade de nós, nós já conversamos, da necessidade de dialogarmos sobre a pauta do segundo semestre, já estamos pilotando nesta dimensão, e sobre o projeto, as palavras do Warren são as palavras da liderança, da medida necessidade de repartuarmos o segundo semestre, e sobre esse PL, a urgência, nós vamos encaminhar o voto. Não? Destacando, presidente, que esse PL foi discutido realmente na Comissão de Minas e Energia, que o deputado Zaratini acompanhou o ano passado, ele promove e patrocina alterações profana no mercado de gás no Brasil, conheço um pouco o conteúdo desta matéria, tanto no carregamento, como no transporte, como no carregamento. Há que se ter um diálogo muito amplo, porque me parece que esse afã de que tudo para servir ao mercado é bom, muitos já deram com os burros na água, sobretudo o ministro Guedes, que prometeu o céu, está dando um inferno para o Brasil, para o povo brasileiro. Aqueles, todo mundo sabe disso, a crise que o Brasil está aí, de qualquer maneira, é um debate, nós vamos fazer com a do método. O Brasil está aí, de qualquer maneira, é um debate, nós vamos fazer com a do método.